Pepe no! Pepe no! Pepe no de novo! Pepe no! Pepe... Pepe no! De novo! Pepe no! Pepe no! Para, para! É parte! Pepe no! Pepe no! Sempre, sempre, sempre! Sempre, sempre, sempre! Ai, 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 ai! Pepe no! Pepe no! Agora dá aquele do apito! Para fechar! Sempre! 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 Pepe no! Pepe no!